Do alto da arrogância qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina diz que pode muito antes de querer Querer não é questão, não justifica o fim Pra que complicação? É simples assim Focado no seu mundo qualquer homem imagina muito menos do que pode ver No escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber Viver é uma questão, de início, meio e fim Pra que a solidão é simples assim? É, eu ando em busca dessa tal simplicidade É, não deve ser tão complicado assim É, se eu acredito é minha verdade É simples assim E a vida continua surpreendentemente bela mesmo quando nada nos sorri E a gente ainda existe em ter alguma confiança no futuro que ainda está por vir Viver é uma paixão Viver é uma paixão Do início, meio e ao fim Pra que complicação? É simples assim É, eu ando em busca dessa tal simplicidade É, não deve ser tão complicado assim É, eu ando em busca dessa tal simplicidade É, não deve ser tão difícil É, não deve ser tão complicado assim É, eu ando em busca dessa tal simplicidade É simples assim É simples assim